Ora então, vamos lá aqui começar com a revista Caras, que esta semana não nos deu grande coisa, traz na capa o casamento de Dania Neto, muitas felicidades para os noivos, mas trouxe uma coisa, trouxe de volta glamour, trouxe de volta chiqueza, trouxe de volta nomes de outros tempos, nomes que antigamente só vivíamos naquela revista, não sei se se lembram que era o Olá, do Semanário, que tinha sempre gente muito chique e debutantes, que é uma coisa que já não há, debutantes. Aqui uma coisa, uma legenda muito pequenina, mas que fiquei muito contente por ver, e tem aqui a ver com a notícia de Joana Lemos e Lapo Elkan. Lapo? Sim, são Joana Lemos. Lapo Lemos. Mas, aqui na legenda da fotografia diz, o casal com a mãe do ex-piloto, Chuchu Mascaranhas de Lemos. Há imenso tempo que eu não vi uma Chuchu, uma Chachão, uma Titá. Agora já não se vê esse tipo de nomes e queria ficar aqui, regozijar-me por isso. Cuidado para não regurgitar por isso. Nova Gente, nunca desilude nos títulos, para ir agora para outro sítio completamente oposto, que traz o seguinte, Chifrava-me Bastante. Chifrava-me? Ah, de pôr chifre. Sim, sim, precisamente. Daniel Suzuki, atriz brasileira, que acusa o galã, o ator português Ricardo Pereira, de cometer vários deslizes quando namoravam. É verdade, mas este título é muito bom. Calhar simplesmente agarrava em fotografias dela e fazia assim uns... É, e bigode. E um dente podre. Agora, trago aqui também polémicas gravíssimas, gravíssimas, que andam a passar-se na Casa Real Espanhola. Eu acho que vocês vão gostar disto. O título é o seguinte, Elas ganharam a batalha. Filhas de Letícia, levam a melhor sobre a mãe depois de anos de regras muito apertadas. Então o que é que aconteceu? Qual é a polémica? Qual é o escândalo? Letícia tentou impor disciplina máxima, mas quem venceu foi Sofia e Leonor. E agora, pior, Letícia tem vício que custa milhares de euros à Casa Real. Então o que é que aconteceu? Durante muitos anos, Letícia teve mão de ferro e proibia as filhas de comerem hambúrgueres. A rainha tinha a obsessão da comida saudável. Impedia as filhas de ter uma alimentação mais normal, aplicando regras muito apertadas. Problema. Agora que estudam fora, ela perdeu o controle. E Leonor e Sofia foram apanhadas. Apanhadas na droga? Não. A roubar? Não. A quê? A comer fast food. Ai, que horror. É verdade. E bebidas gaysificadas, como se isto não fosse suficiente. Espero que voltem já para casa de castigo. O que noutros tempos provocaria uma dor na mãe, diz aqui nesta notícia, sempre muito rígida. Agora, foi revelado que a própria Letícia tem um vício gastronómico que também é partilhado por Georgina. Que é? Os iberi? Os embutidos. Ambas perdem-se por presuntos. Olha. E Letícia não faz a coisa por barato, diz aqui a notícia. Da Flash, o Palácio compra a miúde presunto ao preço de 12 mil euros a peça. Um presunto especial, feito de porcos, que têm uma alimentação especial. Comem ouro. Cá está. Portanto, temos uma rainha viciada em ibéricos e duas princesas que vão pela desgraça, pelas ruas da amargura da face de fute. São agora da casa real de hambúrgueres. Sim, sim. Comem um McRoyal Deluxe. Temos também Louca de Amor. Sim, a Jardim revela que namorado é um passarão. Oh! Passarão? Anda com o Poupas. Pronto. Cá está. Obrigada, Joana. Eu acho que Sim, a Jardim é capaz de ser vista, de facto, com esse pássaro tão famoso. Mas, pelos vistos, aconteceu tudo quando Zé Lopes disse... Foi o Cupido. A Sinha perguntou se andava aí um passarinho na costa e ela disse... Passarinho? Um passarão! Desse Sim, a Jardim. Ah, mas que não vai passar, não é passarão porque... Agora, quem é que passava muito por aqui e está de volta? Quem? Quem é? Gore, Gore, Gore Serralheiro. Quem é, pois é. Bom, na verdade, devo dizer que já não me interessa tanto a presença de Goretti Serralheiro em mais um evento deste onde costumamos vê-lo, a de Rafael Freitas, mas sim a quantidade de elogios com que estes textos nos brindam. Não sei se estão preparadas. E elogios a Goretti? Não, não, não. Adjetivos eles próprios. É o tipo de coisa que tu aprecias bastante, Joana. No passado sábado, dia 6 de abril, no seu ateliê, na Lapa, Rafael Freitas, designer, apresentou uma coleção de alta joalharia, peças de autor. Ao seu lado, Abel Gonçalves, Carlota Gonçalves e Rocha Monteiro, o seu parceiro nesta rota pelos diamantes. Até aqui, tudo bem. Factual, noticioso. Perante um grupo intimista e envolto de charme e requinte, num ambiente que fazia jus à própria marca, cerca de uma centena de convidados, na maioria com dress code exclusivo do estilista, assistiram com encanto. A apresentação, enquanto a Bela, embaixadora da marca, também rosto desta soberba coleção de alta joalharia, ostentava delicadamente o conjunto todo em diamantes, com lapidação em baguete e ouro branco. Não pode ser antes lapidação em pão brioche. Ou em pão de quilo. Como já é do conhecimento dos seus clientes e público em geral, o luxo e a sofisticação são os predicados que envolvem a vida e todas as criações do designer e estilista a partir deste momento. Ficam a saber, Joana e Ana. O público disponível e desejoso de possuir uma eterna experiência diferenciada pode vislumbrar de perto. A terminar, muito rapidamente. Depois de ter sido criticado por ter atuado no encerramento da campanha do Chega para as das eleições legislativas, Quim Barreiros, de 76 anos, revelou que não ficou com um cêntimo do cachê que recebeu do partido de André Ventura. Ele disse, pagaram-me 15 dias antes e foi automaticamente para a Associação dos Invisuais de Braga. Explicou o cantor esta quarta-feira em conversa com Júlia Pinheiro. Eles precisam. Os ceguinhos mexem comigo. Os ceguinhos, percebem? Os ceguinhos. Os ceguinhos. Alguns deles que votaram sem querer o Chega. Pois, não viam. Ou no ADN. Ou no ADN. Foi tudo para os ceguinhos. Foi tudo para os ceguinhos.